Tá pra vender aqui o animal, cidadão? Bom dia. Bom dia. Tá pra vender? Tá pra vender. Fala aqui do seu animal. É, é um animal de moristeira. Seis anos ela tem. Tô pedindo seis mil. Tem ajeitado ou não? Tem ajeitado ainda. Se tiver ajeitado não tem negócio, né? Só tem telefone de contato. Tem nove um, oito um, nove um dez, trinta e quatro dez. DDD, oitende, ó. Oitenta e um ao DDD. Oitenta e um ao DDD. Você é com o animal aí? E ela é disposta, né, batrão? É disposta, é. Acabou, não acabou nela, não. O vaqueiro pode não aguentar, né? É, o vaqueiro pode não aguentar, é. Olha aí, brigado, viu? E quem quiser comprar, pode ligar, então. Muito grato, viu? Qual a média de preço aqui, campeão? Só com o dono, só... Ah, deu uma saída, né? Foi. Tá pra vender um animal, cidadão? Tá pra vender, batrão. Fala aqui do animal. Bacheiro, Carlos Bacheiro. De quanto tempo, hein? Dois. Quantos anos? Não falei de sete anos. O senhor tá pedindo quanto, padrão? Eu precisei combinar. Telefone e contato. Só aqui na feira. Falar direto... Com o áudio. Tá pra vender aqui, seu DDD? Tá, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Fala de um animal, seu DDD. É uma égua bacheira. Boa e mansa. Animal de quanto tempo? É um animal com seis anos, sete anos. Tá pedindo quanto, seu DDD? Tô pedindo três mil nela. Tem um ajeitadozinho? Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Telefone? É oito nove 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 oito um oito um oito um. E o bom tem um chorinho, ó. Tem um chorinho. Tem essa outra poda aqui, ó. De um rapaz. Certo. Essa poda bonita aqui, ó. Feita bonita, hein? Feita um carralo bom. Tá bem buchidão no carralo puro. Ele tá pedindo seis mil nela, mas tem o preço. Tem um ajeitadozinho, ó. Tem um ajeitadozinho. E os demais? Tem aquelas também. Tem aquela égua bacheira. Tem aquela outra poda bonita. Tem esse poda aqui também. Tudo pra negócio. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Repita. É oito nove 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 oito um oito um oito um. Isso é o telefone. É o telefone. Ali quantos pôneis, patroa? O Fabinho tá pedindo cinco desse e três desse. Tem uma ajeitadozinho, hein? Tem. Tem um chorozinho vindo na feira. Tem que ter pra seu negócio, né, patroa? É, verdade. E quem quiser comprar é só falar com o Fabinho. Fabinho, é. Tem que vir na feira. Só pra vender aqui o animal, patrão. Eu vendei. Ali quanto é o animal cidadão? Mil. Tem ajeitado ou é mil quanto mesmo? É. Mil reais. Tá pra vender o seu, Moral? Tá. Fala aqui do animal. Mil e trezentos. Eu pedi mil e trezentos lá por aqui. Bem novinha. Primeira muda. Bem novinha. Você tem telefone de contato? Só aqui na feira mesmo. Fala direto? Fala. Tá pra vender aqui o seu animal, tio? Tá pra vender o animal? É pra vender. Fala aqui do seu animal. Três quinhentos. Peço três quinhentos. As qualidades. Passada. O que você quiser ele tem. O que você procurar nele ele tem. De cavalo. É um animal tudo de boa. Aqui é testado. O senhor tem telefone, hein? De que? Tem telefone. Telefone. Telefone não tem, não. Tem que vir na feira. Tem que vir na feira. Tem um ajeitadozinho aqui, Madrão. De que? Tem um chorinho. Eu tomei moco. Tem um desconto? Tem um desconto. Tem um chorinho. Tem que ter. Tem um choruzinho. Pode ser palavra de rei, não? Rei, não. Olha aqui, Zé. Mas tem hora que eu tenho, viu? Ele disse que tem hora que bate o prego e vira ponta também, viu? E quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. Opa! Vai, Linha! Vai, Linha, carro, escara aqui daqui. Testado de alimento. Tá desconto. Vamos lá, vamos lá. É para vender aqui o animal está dando? É para vender mesmo. Fala aqui do animal. É bom de carroça aqui viu, carroça, bom de tudo aqui. Animal para trabalho. É para trabalho. Pedindo quanto patrão? Dois e quinhentos. É um animal novo né? É novo. O senhor tem telefone? Não, não, é aqui mesmo na feira. Aceita a droga da venda? Aceito. Até não risco no chão. É, nós trocando tudo. Assim que é o negócio né patrão? É verdade. E quem quiser comprar, procurar. Procuramos aqui na feira. Está para vender aqui moral. É. Fala aqui do animal patrão. É um cordinho novinho ainda. É, tem um ano e dois meses. Quanto quanto dele? 1200. Tem telefone em contato? Não, não, só aqui na feira mesmo. Procurar? Procurar o Agemiro. Você ainda troca Agemiro? Sim, sim, troca sim. Um e duzentos. Obrigado. Obrigado, hein. Obrigado, hein. Obrigado. Obrigado. É, e o vaqueiro aqui já colocou o gibão, né vaqueiro? É. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Caique Ah, tu tá vendendo um gibão Tá de quanto? 200 conto 200 conto Olha aí, pessoal O homem é desenrolado, né, padrão? Não, o homem aí é desenrolado demais, rapaz Aí vai virar um homem ligeiro Aí é um vaqueiro de virado, né? Olha aqui É Maria Madalena Tá pra vender um animal, cidadão? Tá pra vender um animal, não? Não Tá pra vender um animal, cidadão? Tá vendi Fala aqui do animal É pra vender dois conto, mano Dois conto? É, dois mil Aceita troca também, cidadão? Oi Aceita troca? É, aceita também Quem quiser trocar, né? É trocar, aqui a gente faz todo o rolo O importante é disparar o negócio, né? É disparar E ainda tem um ajeitadozinho? Tem ajeitadozinho ainda, um cochilzinho Um chorinho, né? Um chorinho Olha aqui, pessoal E quem quiser comprar, qual o seu nome? É, Severino Inhá Pode vir aqui, né, seu Severino? É, entregui Tá pra vender aqui, garotinho Tá pra vender, não? Fala aqui dos animais, patrão Beleza, meu filho Essa daqui já foi vendida Tem essa porra do quarto de milho aqui, ó Novinha Tem essa égua de esteira E tem esse cavalo de direita Puro documento, papel na mão, inteiro Correndo de direita Tá bonitão, né, patrão? Tá Aceita a troca também, não? Troca, cartão em até 12 vezes Pô, e o telefone em contato? 99-383-6034 Fala comigo, Nildo 8-1 Pode ligar Na hora Tá pra vender o telefone Tá pra vender aqui, Moral? Tá não, aqui só passeando mesmo, meu filho Ah, tá só passeando aqui o pessoal Tá pra vender aqui, padrão? Tá, ainda tá aqui Olha o senhor tá olhando, né? É dele aqui, tô dando uma olhada aqui Muito animal, muito animal Feira de Caruaru é testada? Testada Em lugar de comprar, vender e até trocar, né? Até trocar, tem rolo pra tudo Olha o senhor vê o de onde, padrão? Daqui de Lampião Sempre vem pra cá Toda terça, tô aqui Aqui serve até de terapia, né? Então A mente da gente fica outra aqui É desse jeito, pessoal É desse jeito E tem animal até umas horas, ó Tá de quanto aqui, padrão? Vai Tá de quanto? É 2.000 os dois 2.000? Quantos dois? 2.000 pontos Preço tem, hein? Eu compro aqui no moide, hein? É Falta dinheiro E o dinheiro tá perna de cobra, né, padrão? Dinheiro tá perna de cobra Se vê, morre É desse jeito E quem quiser comprar Pode vir a caruaru Girando Japão Goiano Aqui já tá tendo negócio, gente Tá de quanto aqui o animal? Bom dia, tudo bem? Bom dia Tudo bem? Tudo bem de 3 contas nessa porra Tá parida, né? Tá paridinha Acompanha a cria Isso, acompanha a cria Ela é de esteira e parei os caras Deixou o parei De quanto tempo? É novinha, ela tá de segunda muda Primeira Primeira? Aceita a troca também? Aceita É só dar É o 985-13-28-09 DDD-011 DDD-011 Tem ajeitado, padrão? Tem Só ligar que a gente ajeita Tem que ter pra sair o negócio, né? Olha aqui, gente E tá bonito o potrinho, né, padrão? Bonito ali, não tá bonito? É de luxo, né? É de luxo Já é um calivão da peste Olha lá, gente E o banco tá mais ajeitado, né, padrão? É Bora rir, bora rir E tem que ter, né? Tem de ter Se tiver, não sei o negócio É, verdade É, meu querido Carlos Souza Três mil contas aqui, Carlos E o potro tá bonito, hein? Tá bonito o potro, né, padrão? Primeira E a feira de carboaura é testada, né? Já foi de número um Primeira de luxo É, Robson Vasconcelos E animais aqui, ó Tem até umas horas, pessoal O pessoal tá negociando aqui, gente Qual a média de preço, patrão? Bom dia Qual a média de preço? A média de preço aí Você compreende o preço? Ela tem preço todo Todo jeito aqui Os dois é Podrinho puro Certo O menino tá lá E o dono dela está lá E a ECO é 18 Pura também Com papel Pronto pra transferir O senhor tá dando uma olhada, padrão? Eu tô com o menino lá Ele tá vendendo aqui Tá na parceria E a média de preço, qual é? Tem todo preço aqui Aqui manda freguês, né? Aqui manda freguês A gente sabe negociar aqui É feita a casa de José Araújo? É isso aí Quer deixar o telefone em contato, patrão? Liga aí 99778-4644 DDD 81 D1 Aceita a troca? Tudo Fala direto com o? Júnior Olha aqui O pessoal é desenrolado, hein? E quem quiser comprar ou trocar Pode ligar, então Girando direto de Caruaru Giba show Senta o dedo no like, Giba É, a feira tá pegada E aqui animal é no moio, ó Olha o moio de animal Qual a média de preço aqui, patrão? Eu só tô comprando daqui Ah, o senhor tá dando uma olhada, né? É, dando uma olhada E lá não paga nada É, verdade O senhor veio de onde, patrão? Eu vim de Lagoa dos Gatos Ah, o senhor é de Lagoa dos Gatos Lagoa dos Gatos Junto com a Bebeto Aí veio dar uma olhada E se de molinho Como diz no popular, né? Se tem o preço, nós compras Se não tiver, fica sem comprar Volta do mesmo jeito É, que tá muito caro O cavalo tá caro O senhor já deu uma andada? Já deu uma andada E perguntei, tá muito caro E cavalo bom tá difícil E com preço bom? E com preço bom Verdade Pra juntar o útil ao agradável Cavalo bom com preço bom Tá difícil de achar Tá difícil de achar Mas vai pesquisando, né, patrão? É, vai pesquisando E nós encontra, né? Aquela coisa Água mole e pedra dura Tanto bata até que fura É, é verdade É verdade Agora animais tem muitos, né? Animal tem muitos Tem Muito preço, né? A feira é caruaru A feira é caruaru Não tem outra Olha aí, gente Chegou aqui o dono Qual a média de preço, patrão? Ô, meu patrão A de quanto aqui, estadão? Ô, meu patrão Tá de quanto? Só burrinha 1.500 conto, patrão É uma burrinha pra trabalho É uma burrinha pra trabalho, isso Tá pronta? Tá prontinha Mancinha O senhor quer deixar telefone? Eu não tenho telefone, patrão Tem que vir aqui Não tem telefone não Mas tem mais, olha os outros ali Tem mais animal Tem 5 Aqui é num mói, né? Aqui é 37 É tudo aqui, até num mói A média de preço aqui? Ah, varia 1.500, 1.000 Aquela por dinheirinha de 500 Varia de preço É tudo com preço E a seta troca também E a seta troca também Tá, mas não sai sem negociar Sem querer, não negocia Agora querendo, nós tá rica, né? Só querer, né, patrão? Só querer Olha aí, gente Girando direto de Caruaru Senta o dedo no like O Manuel Divino Tá por aqui também, né, Manuel? Qual é a média de preço aqui, patrão? A partir de 2.000, homem A partir de 2.000 contos O caba já sai montado É Telefone de contato, patrão? 81, 89, 40, 11 DDD 81 Isso Aceita a troca Tudo, faz tudo Até no risco no chão E apoio Olha aí, gente É, meu querido Ítalo Santos Aqui tem um animal bonitão, hein? Tá pra vender, patrão? É, meu patrão Tá de quanto? 10.000 Tchau, tchau 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 Qual é a média de preço aqui, patrão? Bom dia. Opa, bom dia. Tá de quanto o animal? Essa daqui é R$ 2.000. R$ 2.000. O pessoal já tá dando olhada, né? Já tô olhando já. Tem uma ajeitada aqui, patrão? Tem uma conversadorzinha. Acaba não sai sem comprar não. Sai na área que você compra, chega aí que você... Esse também é seu ou não? É meu também. Ah, de quanto bonitão? Isso aí é R$ 3.500. É um animal de patrão mesmo, hein? É, bondicela. Quanto tempo, patrão? Isso aí é a idade deles, tem 10 anos. O telefone de contato? 7902-7187. DDD-821? DDD-821. Aceita a troca? Aceita a troca. Troca até pro dinheiro. O dinheiro é que é bom, né, cidadão? Verdade, verdade. E o patrão tá dando uma olhada no animal? Tô dando uma olhada, é amigo nosso. Tá jeitoso, hein? É, animal bom. Se o senhor comprar, vai levar pra onde? Não, eu tô só conversando, é outro negócio que eu tô falando. Ah, é outro assunto. É outro assunto, é. Mas é de animal de procedência dele, viu? Aqui o camarada sai com animal top, né? De verdade. O lugar de comprar é Caruaru? Caruaru é a feira. É a melhor feira do estado. Melhor feira do estado de Pernambuco. É animal que você aqui até com mil contos sai montado. Sai montado. Caruaru é a feira. Vem pra cá, né? Vem sim, sempre. Chega pra Caruaru. Chega pra Caruaru que tem. Obrigado pela atenção, hein? Só quer deixar o telefone em contato, patrão. 9809-855-57, patrão. O DDD 81. Aceita, troca. Troca, venda, faz tudo. Até não risco no chão. Não chama. O homem é desenrolar, né, cidadão? Liga aí, é desenrolar. O senhor dá pra vender também, não? O meu é pra vender. Fala aqui do seu animal. Quanto dá pra vender? 2,500. 2,500. Boa de mudada, mansa de carroça. Boa. Animal de quanto tempo? Segunda muda. Nova, de 4 anos. O senhor também aceita, troca ou não? Troca, troca até não risco. Tem telefone, patrão? Tem. 39-61-12-84. O DDD 81. 79. Fala direto com? Rolinha, Rolinha. Rolinha Itabaiana. Olha aqui, gente. É direto de Segipe. Ah, tem mais ali, né, Rolinha? Tem, tem. Qual é a medida de preço ali? Trouxe 20, já tem 5 de resto. Ali. A 2,500, 3,000. 3,500. Comprar todos os gostos, né? É. Todo gosto. E o Rolinha é bom negócio? Bota. Não sai sem comprar, não? Não, sai não. Deu certo, nós negociamos. Graças a Deus, pessoal. Aqui, ó. Parte de 2,500 aqui, gente. É, o Cícero tá lá em Sertãozinho. É preço de dourar, hein, Cícero? E quem quiser comprar, pode falar com o Rolinha. E aqui tem um burro bonitão, ó. É, o animal tá bonito, viu? O animal. Olha lá. Tá pra vender aqui, moral? É não, pai. Só de boa? Só pra andar, só. Olha, Loco. Ah, tem de aderção. Pração é da minha, da minha égua. É. É só o carro. É. Aqui tem um animal bonitão, gente. Tá pra vender o bonitão, padrão? Opa, vai, macho. Tá pra vender o animal bonitão? Bom dia. Tranquilão, olha aqui, é. De passada, pra menino e pra velho. É um animal bem doce, né? Vou dar, tem uns oito anos, pedindo cinco mil. Cinco mil, pai. Cinco mil. Telefone contato, padrão. Nove, meia, vinte e cinco, quarenta, vinte e um. O BDD é oitenta e um. Oito e um. Aceita a troca? Não, não, é só o venda mesmo. A troca é só por dinheiro mesmo, né? Tranquilo. Olha aqui, gente. Cinco mil. É um animal bonitão, hein? E quem quiser comprar, pode ligar. Senta o dedo no like, caruaru. O É um animal bonitão, é um animal, né? Obrigado.